Bom, vamos lá. Eu recebi o planner da patroa e já imprimi em meia folha sulfite que foi pra caber no meu caderninho. E olha que lindo esse calendário. Esse é o planejamento mensal e ele vai te ajudar a ter uma visão mais macro das suas tarefas. Aqui você vai colocar o mês e o ano e é muito bom porque você pode utilizar o seu planner pra sempre. Depois de você preencher o mês, você já completa todos os dias da semana. Eu, infelizmente, comecei no dia 16, que é no meio do mês. Hoje, por exemplo, é dia de digitalizar todos os contratos. Aqui você vai colocar umas coisas mais gerais, olha. Tipo, algum evento que você tenha ou se você tiver alguma consulta médica, dentista. É o que for mais importante. Aqui tem as prioridades e a primeira e mais importante já tá completa, que é beber água e não ser feita de trouxa. Agora aqui a gente já passa pro planejamento semanal. No cantinho você anota as suas metas importantes, as coisas que você tem pra fazer na semana, além de abrir gostosas. E olha que coisa mais fofa. Tem meta até de água do dia. Eu vou colocar 500ml cada copinho. Então no meu dia eu costumo fazer assim, eu seto algumas tarefas menores, né, algumas micro tarefas. E quando eu completei ela, eu pinto a bolinha inteira. É maravilhoso quando eu consigo terminar o dia e eu pintei absolutamente tudo. Uma super satisfação. Mas caso eu não consiga, eu marco um risquinho nela ou você pode fazer uma setinha e transferir ela pro dia seguinte. Aqui eu já vou começar pintando um copinho porque eu já comecei o meu dia como uma gostosa hidratada. E aí agora finalmente a gente chegou na minha página favorita, que é o rastreamento de hábitos. Já anotei alguns aqui, coisas que eu quero fazer todos os dias. E aqui tem as bolinhas com os dias da semana, que é pra você ir preenchendo os dias que você completou um hábito. Eu, por exemplo, hoje já tomei minhas vitaminas. Vou deixar o artesanato em aberto porque eu ainda não fiz. E não peguei o Uber hoje de manhã. Uhul! É muito satisfatório quando você consegue acabar o mês com quase tudo completinho. Então é isso. Eu sei que eu falo demais, mas eu espero que vocês tenham gostado.